Olá, viajantes! Eu sou a Agatha e hoje eu vim apresentar pra você o jeito mais econômico de viajar. Você deve conhecer programas de assinaturas como Netflix, Spotify, Prime Video. Imagina agora ter um Netflix de viagens! Isso é Montreal, um serviço de assinatura de hotéis que funciona assim. Aqui você realiza a sua compra e tem diárias para usar todos os anos em vários hotéis, pousadas, resorts e tudo com café da manhã incluso. O maior diferencial das assinaturas da Montreal é que você não precisa se preocupar com cobranças extras como complemento e regime de alimentação. Está tudo incluso! Ah, e quanto ao pagamento, nós realizamos uma cobrança todo mês sem comprometer o limite do seu cartão. Outra vantagem maravilhosa é que você tem até um ano para utilizar ou até dois se você renovar a sua assinatura com a gente. Ah, para alguns clientes pode haver um período de até três meses de carência, mas vai depender da avaliação de crédito. Em alguns casos pode ser liberado após o pagamento da primeira mensalidade. Para a garotada, alguns hotéis oferecem gratuidade, mas tem que conferir lá no nosso site. Agora deixa eu te explicar como fazer parte. Primeiro você escolhe o plano que possui os hotéis que mais te agradam, depois é só escolher a quantidade de dias que você deseja viajar, a quantidade de pessoas que irão com você e realizar a sua compra. Temos assinaturas a partir de quatro diárias com quartos duplos ou triplos. Fazendo uma combinação, dá para chamar os amigos e até levar a família toda. Faça parte do nosso exclusivo clube de hospedagem e se surpreenda com os melhores e mais procurados hotéis do Brasil. Temos até destinos internacionais, como Punta do Leste, Portugal, Montevideo, Santiago e vários outros. Lembrando que tudo isso sem cobrança complementar. Deixe a Montreal fazer parte da sua próxima viagem. Conheça um novo jeito de viajar com a Montreal.